Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês curtiram essa arte que vamos fazer agora? Transformar essas maçãs vermelhas em maçãs rústicas para você enfeitar o seu ambiente, colocar onde você desejar ou vender. Quer aprender como se faz? É simples. Eu já ensinei muitas vezes aqui no canal a fazer trabalhos com massa de biscuit caseira e com papel amassado. Então eu vou deixar o link na descrição exatamente essa maçã para você aprender. Aí você não precisa nem pintar na hora de você fazer esse trabalhinho aí que vamos fazer agora, que é enrolar ela todinha com corda de sisal. Eu estou utilizando, gente, uma corda de sisal de 5 milímetros. Poderia ser menos, poderia ser fio de juta, poderia ser uma corda de sisal um pouquinho mais, e quanto milímetros for a sua corda, quanto mais ela vai ficar um pouquinho diferente, ela vai crescer mais, ela vai aumentar de tamanho. Então, o aconselhável é 5 ou 6 milímetros, ou menos do que isso. Então, você vai passando cola no início, vai enrolando devagarzinho, sempre passando cola. No meio, dá até para a gente demorar um pouco mais de passar cola, mas chega uma parte que a gente necessita passar a cola quente, para ficar bem grudadinho e nada soltar. Você pode finalizar toda a sua maçã enrolando com corda de sisal. Como a minha corda já está indo embora, eu parei nessa parte, que quando eu deixo ela em pé, eu não vejo mais nada. Eu poderia até colocar, finalizar com feltro. Mas aí eu resolvi continuar com a corda, só que com a corda mais fina, eu tenho bastante essa de 2 milímetros. Então, eu aproveitei e utilizei ela no fundo. Está certo? É só você ir enrolando no meio e vai girando. Só que aí é um trabalho que realmente você necessita mesmo passar cola quente sempre que você for dar voltas. Ok? Então, finalizando, as nossas maçãs, elas ficaram assim. Vamos agora fazer, gente, uma decoração bem bacana. 25 centímetros, vai ser um pedacinho do sisal de 2 milímetros que eu cortei. Fica fácil para poder a gente fazer esse enroladinho aí nos dedos, tá? Aí você deixa uma pontinha, colar por cima, beleza. Aí você faz vários para a gente enfeitar. Eu vou colocar bem no meio. Olha só que bacana. Ah, Cris, eu queria fazer diferente. Eu queria fazer um laço, eu queria fazer, sei lá, eu queria colar um monte de coisa diferente. Não tem problema, tá? Imaginação, gente. Já deixa fluir. Ok? Isso é uma ideia. Você segue ou não. O bacana é que a gente fez um trabalho super simples. A gente utilizou um trabalho já pronto, tá certo? Transformou e deixou mais bonito ainda. 12, 15, 18. Tá certo? São três pedacinhos de corda de 2 milímetros que eu cortei. Com esses três pedacinhos, a gente vai fazer uma folhinha. Então, a gente primeiro cola a folha menor, depois a segunda folha média, e a terceira não é nem folha, é a cordinha, né? O pedacinho de corda. E, por último, a maior. A de 18 centímetros. Se você quiser fazer mais, você coloca mais. Tá certo? E aí fica desse jeito. Você vai colando na pontinha e fica assim. Não ficou bacana, gente? E aí a gente vai colocar ali como se fosse a folhinha. E aí, vocês estão gostando da nossa arte de hoje? Ah, que legal. Eu fico muito feliz. Agradeço a todos pelo carinho. Tá certo? Devagarzinho e sempre. Eu vou chegando de novo. Eu não consigo ficar sem vocês. Eu não consigo ficar sem meu artesanato. Eu não consigo ficar longe desse canal maravilhoso que me trouxe e me traz tantas alegrias e problemas. A gente nunca vai deixar de ter, não é, gente? Nunca vai. E a gente tem que superar todos os dias. E por isso eu estou aqui sempre. Porque vocês faz isso acontecer. me dar essa alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. Então, gente, sendo assim, esse compartilhamento maravilhoso, eu peço para você que está me assistindo agora, para deixar aquele like, para fortalecer o canal, aproveite, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Você vai ser o primeiríssimo a receber um vídeo novo aqui do canal. Tá certo? Então, gente, colamos a nossa folhinha, colocamos aí os enfeites que acabamos de fazer. e ficou desse jeito. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer compartilhar com vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!